Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Last Guardian e vamos prosseguir com a nossa série. No último vídeo a gente chegou aqui nesse local, o Trico está com medo daquele vitral e tem um monte aqui. Caramba, é um lugar bem estranho. Mas vamos lá, vamos iniciar os puzzles deste lugar. E ele já encontrou uma das coisas que eu ia pegar. O barril. Cadê? Sobe aí de novo que eu pulo. Vamos ver, ele vai pular? Olha o Trico, pula, pula Trico. Olha lá, está ali na esquerda. Vamos ver se ele pula. Preparou, ajeitou, afastou, subiu. Vamos lá. Aê, legal. Deixa eu ver, eu acho que só tem um barril aqui. Não tenho certeza. Ah, não tem dois! Olha que beleza. Cola aí. Vou tentar arremessar, não sei se ele vai pegar. Será que ele vai subir? Tá com cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caramba, foi boa essa. Vamos de novo. Tudo pronto? Acho que foi. Caramba, ele está ficando muito esperto. Isso é muito bom. Vamos lá, senhor Trico. Acho que acabou. Deixa eu só ver o que tem aqui nessa... Nessa torre quebrada. Ok, dá pra gente pular. Aqui tem uma visão bem interessante do que tem ali debaixo. É um telhado que... Aquele telhado que parece uma casa, mas não é. Ali embaixo eu acho que não tem nada. Bem, eu já posso seguir aqui. Tomara que eu não caia e não me mate. É um momento de muita tensão. Vamos lá. Novamente, aquelas gaiolas que aparecem no Ico. Tem um ventão, cara. Nossa, cara. Esse garoto é muito corajoso. Eu posso subir? Ah, não. Não posso subir, não. O que eu vou fazer? Eu vou pular naquela da frente? Isso. Dá pra chacoalhar? Não dá pra chacoalhar, não. Mais alto possível. Agora? Tem que ser o pulo perfeito. Foi. Caramba. Aqui eu subo ou eu pulo? Eu acho que eu pulo. Calma, eu não quero pendurar, não. O problema é fazer alguma coisa errada. É uma vez só. Virou. Correu. Pulou. Nossa, foi muito pro lado. Não. Aí, agora foi. Caramba, dá muito medo. Aí, deve ser devagarzinho. Calma. Caramba, ele agarrou ainda. Opa, calma, calma. Tá, peraí. Desce tudo. Esse negócio tem que subir o máximo. E agora a gente corre. Vira com calma. Foi. Dá a impressão que esse negócio vai quebrar, né? Umas paradas de... Bem, eu não sei do que que é. Umas tábuas, né? Amarradas. Deve ter algum significado, acredito eu. Mas é um desse de ser curioso. Tem uns pedaços de alguns ossos também. Eu não sei se... São dentes. Bem, não sei. Mas o que é estranho é... Que a gente tem o primeiro vitral. Como que a gente vai subir nele? Provavelmente dando a volta. Ah, não. Eu consigo subir aqui? Aí. E o garotinho... Ainda bem que ele não se corta. Nossa, é muito vento. Provavelmente ele estaria surdo agora. Com tanto vento. Vai, cara. Você precisa... Isso. Perfeito. Consegue pular pro outro lado? Vou tentar descer. Opa! Calma aí. Ficou. Ficou. Aqui já tá até pra enxergar. Por que eu não consigo subir? Ah, eu tenho que passar pro outro lado. Um pouco arriscado. Isso. E agora a gente sobe. Lembrando que a gente tem que se livrar disso. Senão, por enquanto, a gente não solucionou nada. Aí. Vamos lá. Aqui tem uma espécie de uma gangorra. Aí. Muita calma. Muita, muita calma. Que eu pulo. Isso aqui me lembra aqueles esquemas de... De fazer barulho, né? Que você coloca, tipo, numa... Na frente de uma janela, ou qualquer lugar assim. Numa sala. Quando entra o vento no ambiente, Começa a chacoalhar as coisas e fazer barulho. Sei lá. Eu não sei o nome disso, mas... Me lembra um pouco. Tá. Estamos na parte... Superior. E a tela está virando sozinha. Peraí, tela. Me ajuda aí. Fazer besteira. Segurar. Vamos embora. Vamos soltar esse negócio. Vai, 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 vai. Foi. Cuidado. Sai daí, Trico. Nossa. Destruiu o negócio. É engraçado que tem o equilíbrio aqui. O garotinho está segurando toda essa parada. Caramba, olha essa tela, cara. A tela vai me matar. Trico, o que você vai fazer? E ele vai pular. Caramba, passou empurrando tudo. Eu pulo em você? Deixa eu ver. Vou tentar pular em você. Atenção. Foi. Não. Nossa, mas quase que não deu. Foi por muito pouco. Pulei muito. Eu teria que pular mais ou menos na cabeça dele para dar certo. Mas acaba me afastando muito. Bem, vamos se mandar daqui. Vamos para lá. Não, mas ali já foi. O que ele está olhando para lá? Não tem mais nada. Tem um monte de jaula só. Ali tem algo. Que a tela não alcança. Isso. Ali tem uma abertura na parte de baixo. Lembra um pouco. Esse trecho lembra um pouco. O cenário de um dos colossus, né? Se eu não me engano, do décimo terceiro. Que tem aquele. É tipo uma cidade abandonada e tal. Destroços. Calma aí, cara. Deixa comigo. Minha vez. Legal. Deixa eu tirar isso aqui do caminho. Para não tropeçar. Calma aí. Só para ficar 100%. O que é isso? Nossa, mas tem muito. Tem muito mesmo. Tem capacete, braço de vidro e... Empurra esse negócio. Esse aqui está quebrado e mesmo assim... Ele está com medo. Vamos? Não? Nem tem quase o símbolo ali. Agora eu vou ter que ir para ele. Vem para cá. Que vai ser no momento certo. É. O que eu imaginei. Foi. Estou contigo. Vai embora. Vamos lá. A gente consegue. Eu não sei nem onde eu estou. Espero que eu esteja pendurado nele. Nossa, eu estou quase caindo. Vamos, vamos, vamos. Onde você vai pular agora? A gente vai pular em um lugar que está trancado. Olha só. É uma porta trancada. Você consegue. Caramba. Momento de desespero. Ou não. Tá, ele não está. Eu acho que eu vou fazer o caminho para lá. É verdade. Agora que eu estou vendo. Tem uma subidinha ali na esquerda. Espera aí. O pulo aqui, você dá o pulo. Ele vai um pouco mais longe. Eu não sei se é o vento. Espera aí, Trico. Não se mexe, cara. Eu não sei dizer se é o vento. Não sei. Que dá uma empurrada no garoto. Mas aqui, você dá um pulo. Você vai muito mais do que você quer ir. Então, isso é um pouquinho perigoso. Vamos lá. Interagindo com as coisas. Talvez a gente vá para lá. Abre a porta. E daí ele passa. Eu não me lembro desse trecho. Tipo, nossa. Calma aí, garotinha. Vamos embora. Vamos embora. Aqui vai dar tudo certo. Acredito eu. A gente está chegando em alguns lugares que tem alguns puzzles legais. Vamos ver se nesse vídeo já aparece. A câmera está virou sozinha. Você está, Trico? Aqui está o dedo. Aqui está o dedo. Eu vou salvar quando eu comecei. Ok. Ela parou só para esse diálogo. E o Trico não gostou de ficar longe do garoto. Deu uma reclamada ali. Vamos ver o que a gente encontra. Tem que tomar cuidado com armaduras. Esse é o grande problema. Porque aqui a gente é praticamente inútil contra as armaduras. Pelo menos por agora, acredito eu. E o que a gente tem ali? Uma armadura? Lá para baixo, a gente não tem nada. E ali a gente tem a tal da porta. Vou ter que enfrentar a armadura. Vou tentar sumir a uma posição ofensiva. Vamos ver. Se eu for para trás dele, o problema é que é meio difícil de acertar o pulo na armadura. Isso. Bem, eu tenho que tentar em um lugar mais espaçoso, não aqui. Aqui a chance de eu fazer certo isso daqui é pequena. Ah, não deu. O problema é que ele chama o Trico, né? E só. Aqui a gente já tem uma alavanca. Vamos ver o que ela faz. Abriu uma porta, aparentemente, no local mais alto desse andar. Opa. E já está jogando magia em mim. Vai, cara. Vai dar a volta enquanto eu subo aí. Ai, caramba. Me pegou. Será que eu consigo? Não consigo. Tá. Vamos só subir, então. Eu acho que ainda não consigo enfrentar essa armadura. Eu não me lembro em que momento do jogo vai aparecer novas dicas aqui para a gente tentar se livrar dela das armaduras. O que é que esses caras estão atacando? Empurra ele. Aí. Eu não vou conseguir. Ah, que droga. Aqui eu fico inútil. Porque não dá para proteger o Trico. Eu subo ou eu desço? Cara, eu estou subindo. Eu não me lembro. Tem uma porta aqui. E tem uma alavanca ali. Caramba, vamos rápido. Quanto mais tempo a gente perder aqui, mais lanças vão tacar no Trico. Por enquanto não tem nenhuma armadura. Está fácil. Vamos, 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 vamos. Tanto que não suja dessa porta uma armadura, né? Ah, está aqui a armadura. Como é que ele me pegou? Boa. Quase que eu derrubo ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é curto. Escadaria, pouca coisa. Aqui eu posso pular. Vamos, garotinho. Rápido, que o cara está levando um monte de lança ali. Nesse momento está um pouquinho de raiva desses caras. Porque você fica inútil aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos pelo lado. Estamos chegando. Aguenta aí, Trico. Calma. As paradas estão caindo. Onde vai cair agora? Ai, caramba. Vou por aqui, vou por aqui. Estamos indo. Calma, Trico. Calma, 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 calma. Justo de uma corridinha. Nossa. Dava a impressão que não ia dar. Vamos, garotinho. Vamos, cara. Você consegue. Ah, ele vai... Nossa, maluco. Nossa, ele está com um monte de lança. O Trico maluco pulou. Aí. Cara, eu queria arrancar as lanças, mas não dá. Eu não posso perder tempo aqui. Nossa, ele está lotado de lança. Calma, cara. Eu já vou te ajudar. Eu só não posso cair. O que você vai fazer? Você vai pular? Não, ele não consegue pular. Ah, eu também não. Eu tentei pular na corrente, cara. Acho que fica mais fácil eu simplesmente pular aqui. Ai, caramba. Fosquei tudo. Aqui está fechado também. Vamos lá. Espera aí que a gente já está indo. Escada. Não, não. Escada não. Aqui tem uma alavanca. Puxa ela rápido. Isso. Nossa. Vamos, 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 vamos. Será que você consegue? Aí, cara. Conseguimos. Espera aí. Vamos retirar as lanças agora dele. Foi muito. É que ali realmente a gente não pode perder tempo. Calma aí que ele ficou com a cara. Isso. Foi uma. Ele até sentou ali. Aí. É que o garotinho é meio desastrado na corrida. Daria. Não sei se daria, mas ficaria bem complicado eu roubar as lanças do cara, das armaduras ali para tentar ajudar o Trico. Tem outra aqui. Mas é que não deu muito certo. Mas é que não deu muito certo. Nossa, a câmera está louca, sabe? Ela está tentando se posicionar. Foi mais um. Calma. Olha aí. A câmera maluca. Calma. 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 Tem mais? Acho que tem aqui. Ou não. Acho que não, que ele está avançando. Espera aí. Eu não sei. Espera aí que eu caí. Nesse momento ali o garotinho já se recupera rapidamente. E a gente pode seguir. Temos dois caminhos? Ou um caminho só? Acredito que um caminho. Porque aqui não tem nada. Tem uma pedra gigante. Vamos chamar ele. Para esse lado. Ah, aqui é importante. Aqui tem bastante barril. Mas. A gente vai precisar de algumas outras coisas. Para acessar esses lugares. Lá em cima tem barril. Ali a gente pode empurrar também. Deixa eu ver se eu consigo pegar o barril que tem aqui em cima. Trico não consegue subir. Acredito eu. Ok, está com fome. Então é para a gente subir aqui mesmo. Cadê as borboletas? Que lado que era, né? Ah, talvez não... Entendi. Acredito que a gente não possa pegar ainda. Pelo menos o daqui. Nossa, essa corrente ferrujada fazer isso? Escorregando pela corrente? Vamos procurar aqui dentro então. Como se fosse uma mina. A gente passa. Aqui o garotinho é pequenininho. Agora para cá. Se eu puxar, não sei se vai dar muito certo. Aqui eu lembro de barril. Vamos ver. É o nome de um lugar escuro também. Ali tem uma entrada ali para baixo, na esquerda. E aqui temos uma borboleta e aqui temos uma borboleta em um lugar incrivelmente escuro. Eu acabei caindo. Encontrei o barril. Eu acabei caindo. Não sei se eu queria cair não. O barril ilumina tudo. Então vamos lá. Como se fosse uma lanterna e a gente passa por aquele buraco. que estava logo abaixo. Agora vem o problema. Como é que a gente vai subir? A ideia é jogar o barril aqui pelo caminho. Se é que já não tem um caminho. Eu lembro que eu fui jogando. Deixa eu ver. Dá para passar? Aqui não dá para passar. Se eu jogar ali... Será que consegue? Não, 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 não. Talvez eu tenha que jogar mesmo. Do outro lado, talvez. Vamos lá. Perfeito. Nossa, ele parou de pé. Vamos, garotinho. Aí. Aqui eu já consigo subir para cá. Posso jogar também. Posso voltar? Não posso voltar. Então eu tenho que jogar no lugar correto. Ali do lado eu consigo? Cara, eu vou jogar para lá. Não sei se vai dar certo. Ah, acabou caindo. Vamos de novo. Foi. Beleza. É para esse lado. Acabei me equivocando. Vamos ver. Aqui dá para subir andando. Tinha um caminho certo aqui. Eu demorei um pouquinho para ver. Mas está tranquilo. O problema dos trilhos é que tem uns buracos. Não para cá, mas para lá tem. Eu não vou jogar. Vamos passar assim normal. Vai ficar um pouquinho mais fácil. Deixa eu ver. Agora o garotinho tem que acertar o passo ali. Caramba, dá uma aflição andar nesse negócio. Você errava o seu pé. Vai para baixo. E acabou. Isso aqui enroscado ali. E esse bagulho deve estar enferrujado, provavelmente. É, com essa cor está enferrujado. Estamos vendo. O Trico está deitadão lá. Participou de um combate. Então está relaxando. E está hipnotizado. Caramba, ficou muito claro. Tudo pronto? Vamos ver. Ih, cara. Espera aí. Então vou colocar aí na sua frente. Perfeito. Será que já deu? Ok, ele levantou. Quando ele levanta... É que passou. E ele ficou feliz. Está feliz? Ok, está muito feliz. Calma aí, cara. Cola aí. Será que ele entendeu a mensagem? Vamos lá. A ideia é empurrar esse negócio. Aí, boa. Agora a gente sai da frente. Esse bagulho deve ser muito pesado. Foi? Ele não vai tudo. Esse bagulho nem consegue... Andar pelo... Pelo trilho direito. Ah, não. Espera aí. Eu tenho que empurrar agora. Não puxar. Se é que eu consigo. Eu não me lembro se eu consigo. Não, não consigo. Nenhum. Nem outro. Por quê? Porque tem uma caixa. Vamos ver. Ah, não. Mas liberou um lugar para eu subir para cá. Interessante. Provavelmente é uma alavanca ou qualquer coisa desse tipo. Que faça a porta abrir. Eu acho, né? Ah, não. O Trico vai ter que passar no momento certo. Não tem nada de automático. Vamos ver. Empurrar também o carrinho. Boa. Está empurrando. Passou empurrando tudo. Vem, vem mais. Aí, beleza. Impressão que você vai fechar a parada na cauda dele. Ih, acabei não... Não agarrando. Foi. Chegamos. Vamos prosseguir. E daí, tipo... No Trico acaba aparecendo, digamos assim, os caminhos que a gente não estava vendo antes. Vamos ver se ele assume a dianteira. Ou senão a gente vai ter que ir levando ele. Eu não tenho certeza. Deu uma recuada. Lá vai. Vamos lá. Pra cima não tem saída. Você vai ter que entrar no lugar escuro. Melhor eu ir na frente. Mostrando o caminho. Eu só não posso cair. Eu não posso cair. Ih, ele fala baixinha. Olha lá aí. Ele ilumina. Caramba. Ele entrou na minha frente. Aí. Ele entrou e a câmera ficou perdida. Bem-vindo. Aqui dá pra enxergar um pouquinho. Nossa. Ele vai iluminando com o olho. Que são duas lanternas. Vem. Vem. Bem aqui. Eu não estou enxergando nada. Tchau, tchau. Aí, boa. Fim da linha. Sua vez. Vamos ver o que ele faz. Não dá pra ver nada. Talvez. Se pelo menos ele grudar, dá pra mim subir. Tá olhando pra cima. Tá procurando. Ele já entendeu. Tá indo pra trás. É muito apertado esse local. Não dá nem pra ver as coisas. Foi. Foi. Foi muito alto. Tava tão alto que a luz não tava chegando. No trecho que a gente tava. Peraí. Onde você tá indo? Deixa eu entender o que está acontecendo. Ah, beleza. Nossa. O garoto não pulou. Ele desabou. Vamos lá. De onde a gente veio? A gente veio aqui da esquerda. É engraçado porque, tipo, a essa altura aqui daria pra ver, né? Lá embaixo. Ou melhor, chegaria a luz aqui. Ou melhor, lá embaixo. Estranho. Vamos lá. E aqui chega a senhora luz que eu já estou cego. São lugares extremamente... Aí, já. Ele ajustou sozinho. Lugares extremamente escuros e lugares extremamente claros. Como que a gente vai fazer aqui? Nós precisamos de uma alavanca. Porque eu não vou conseguir grudar aqui. Você consegue pular aí, Trico? Deixa eu ver se tem alguma alavanca aqui. Não tem. Ah, tá. Mas pode ter ali em cima. Vamos lá. É que está no meu ponto cego. Vamos indo. Ali. Espera aí, garotinho. Exatamente ali. Vai lá. Dá uns passinhos pra frente. Eita. Deu um passinho pra trás. Aí. Aqui já está bom. Espera aí. Está muito pra frente. Será que ele vai pular? Pula. Isso. Boa. É um avanço. Aí, garoto. Caramba. Quem precisa de alavancas? Tá. Mas ele está com medo. Porque o olho dele ficou vermelho. Eu não consigo virar a câmera. Deixa eu só ver. Estou tentando. Estou tentando. Ih, mas eu acho que não. Onde está? O símbolo está ali pra frente. Vamos ver se ele avança. Eu não sei se ele... Eu não me lembro se ele avança. Acredito que sim. Dê uns passinhos. Ah, tem lugar pra ele pular. Ele está reclamando. Enquanto isso, vamos dar uma analisada aqui no cenário. Dá pra mim subir as correntes. E, olha só. Alguma coisa estava dando barulho. Talvez esteja naquela torre. Não sei. Não existe mais um. Lá vai. Nossa, olha aquilo, cara. Tem tudo pra dar errado. Ele vai pular na ponta de um palito. Mas sabe que tem um arame ali segurando? Arame não. Um fio de aço gigante. Mas mesmo assim... Bem, aqui é o final da linha. Olha só. Ele fica todo arrepiado. Vamos lá. A nossa vez. A partir dele ele já fez. Calma aí, cara. Calma descendo. As penas dele se comportam de umas maneiras diferentes, né? Dependendo da situação. Pera aí, cara. Onde você está indo? Aí. Nossa, garoto maluco. Caramba, ele dá um impulso e ele vai meio errado. É um momento bom pra câmera ficar parada, mas ela não fica. Ela quer virar junto com o garoto. E daí acontece isso. Deu dar uns pulos meio perdidos. Tipo, mirar na corrente que nem eu fiz. Das duas vezes que eu fui pular. Mirei na corrente. Pulei. Ele foi pra uma diversão nada a ver. Vamos lá. Equilibrando na corrente. É só pôr pra frente. Na hora que ele puxar aqui e colocar um braço pro lado, você coloca pro outro lado. E assim vai. Não que seja muito simples, não. Será que eu posso ir equilibrando assim? Não. Assim não. Sei que o controle de movimento aqui do controle funcionasse, mas não. Não tem isso. Tá difícil. Vamos indo, equilibrando. Calma. Foi. Acordamos nossas folhagens. Que é bem vivo, né? Olha isso. Cada folha está com seu movimento independente. Ok. Temos uma lagartixa ou um lagarto. Uma referência, por que não? Shadow of the Colossus. Só que esse aqui não dá pra gente roubar a cauda do lagarto pra ganhar mais estamina. Infelizmente. O que mais? A gente tem um cabo de aço ali. Dá pra gente subir? Acho que não. Vamos no cabo de aço. Virou a câmera. Lá tem um baita lugar pra gente subir. Olha onde o Trico foi. O que você tá fazendo aí, cara? Eu acho que ele tava cansado de ficar naquele local ali. E voltou. Voltou que tá mais fácil. Se bem que ele tá indo de novo. Lá vai ele. Olha isso. É bem... Como é que fala? É bem leve, né? Ih, rapaz. É bem sutil ele andando pela... Eita. Por essas estruturas. Isso dá a impressão de um impacto muito grande. Mas o Trico calcula muito bem. E daí, tipo... Ele... Bem, ele sabe aterrissar. Muito bem nas coisas. Isso é muito bom. Se não, ia ser, tipo, um peso jogado numa... Numa parada que não tem como aguentar o peso, né? Chegando. Quase lá. Virou. Aqui tem mais folhagens. Nesse momento, nem... É, não tem nenhum local onde a gente possa conseguir. Barril. Até porque é um negócio totalmente inviável, né? Não tem nem porquê. Não teria como transportar. Só se, tipo, o garoto... Arranjasse um jeito de levar o barril, tipo, nas costas. Se ele amarrava alguma coisa, deixava o primeiro nas costas. Ia ser engraçado. Mas... Acredito que não. Como não tem estamina aqui pra gente gastar... Não faria sentido levar o barril com a gente dessa maneira. Esse é o caminho a ser feito. Onde ele tá? Embaixo da gente. Tá vendo? Perigo. É, esse garotinho é realmente corajoso. Não dá pra questionar isso. Engraçado que ali na esquerda... O que será que tem, né? Curioso. E é extremamente mais alto até que a... A distância, a altura do... Daquela ponte lá do... Do templo. Do Shadow of the Colossus. Tem o templo, tem a ponte. Que você sobe lá na ponte. Quando você sobe no templo. E aqui é, com certeza, muitíssimo mais alto. Vamos lá. A gente já vai conseguir. Foi. Foi. Explodir lá embaixo. Ai, caramba. Eu tô caindo também. Acho que eu preciso de uma ajuda. Aqui não deu certo. Vamos escorregando devagar. Falou, Trico. Vamos lá. É só isso aqui mesmo que tá complicado. Peraí, cara. Nossa, foi muito do lado. Tá maluco? Nossa. Peraí, aqui tá mais fácil. Grudando de baixo. Não. Maluco. Cara, ele simplesmente esqueceu de interagir. Só isso. Agora eu não sei se eu pulo ali. Ou eu tento pular no Trico. Se ele vier pra cá, eu consigo. Boa. Vamos lá, cara. Aqui você consegue. Tá analisando. Vambora. Hora de dar uns pulos. Aí, agora foi. Ficou um tempinho pensando aqui, hein. Daí não deu pra fazer muita coisa. Tive que esperar ele. E aí, cara. Aqui é só ele mesmo. Dá pra você descer do Trico e tentar subir. Acredito que dê pra fazer isso até que tranquilamente. Mas é mais fácil ele fazer os pulos. Até porque se eu subir nesse negócio, vai ser um pouquinho complicado de eu subir ali, né. Subo ali na grama. Subimos um pouquinho. É, acho que até dá certo, mas o Trico vai vir atrás. A gente precisa dele. Então, opa. Vamos. Só. Aqui a gente já chegou num local que... É o nosso turno. Vamos, garotinho. Pula. Isso mesmo. Vamos lá, devagar. Devagar e sempre. Pulo bem. Ele teria que dar um... Tipo, um pulo meio que virando, né. Virando no ar. Não daria pra passar esse trecho. Só se ele entrar por outro local, né. Ali, onde a gente passou, tinha um local quebrado. Talvez ele consiga fazer o pulo. Exatamente aqui. Ou não. Porque não me parece que dá pra pular aqui. Nossa, vamos por aqui. A câmera vem por dentro atrás da gente. Caramba, e aí? Já acabou o chão. Eita. Aqui a gente já tem acesso a esse negócio. A gente tem que ter cuidado. Ai, 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 ai. Vai indo pra trás. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Na volta. Ele vai descer. É interessante que ele já entendeu que ele não vai conseguir pegar a gente aqui por cima. Foi. Vai que você consegue. Caramba. A impressão que ele não vai conseguir. Mas ele conseguiu. Não. Nossa, caiu um pedaço do negócio que já tava caindo. Bem, eu tô vendo aqui. E esse vídeo já deu um tempo legal, então eu vou finalizar. Eu agradeço a sua companhia. Se você gostou, clique aí embaixo no botão gostei. E eu quase caí de novo. Adicione o vídeo aos seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal, assim você não perde a continuação. Um forte abraço. E até mais.